Ah, a Espanha, né? Um país com uma cultura riquíssima, com uma baita tradição futebolística e com lugares paradisíacos. Algumas das praias mais famosas do mundo estão aqui, como a famosa Ilha de Ibiza e a belíssima Ilha de Mallorca. Ali, um pequeno time centenário joga suas partidas para uma torcida modesta, mas apaixonada. Depois de sucessos com o GG Wolves, a GG Atalanta, o GG Frankfurt e o GG Braga, a Green Guará agora decide vir para a Espanha, comprando o clube mais barato da La Liga. Digo, analisando com cuidado, escolhendo a dedo o Mallorca. Gurilineu, como sempre, tem um plano. Com Los Piratas tendo apenas dois títulos de maior relevância na sua história, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha, ambos vencidos há mais de 20 anos, chegou a hora de tomar um Green Guará bem geladinho na beira da praia, aí sacudir a areia e partir para o campo para fazer história. Chegou a hora do GG Mallorca aparecer e se engrandecer. Bem-vindos ao episódio 55 do Modo Franquia com a Green Guará. Então, Mallorca na Espanha. Estamos aqui. E aí já vamos dar uma passada no elenco aqui do time do Mallorca, né, que sinceramente tem alguns jogadores interessantes, incluindo o nosso volantão Douglas Luiz aqui, ó, o brasileiro, né, bem maneiro. Mas antes, detalhando como é que foi a compra do Mallorca, era o clube mais barato da La Liga, né, valendo 335 milhões, como vocês estão vendo aí, e o orçamento do GG Braga para a temporada era apenas de 38 milhões. Como era a terceira temporada do clube, a Green Guará botou 35% a mais, esse valor foi para 51 milhões. Com as premiações de pré-temporada, foi para 53 milhões. E aí tivemos que cometer crimes, né, a venda do Tomás Ribeiro por 76 milhões, a venda do Moon por 158 milhões, infelizmente a venda do Carrizo por 135 milhões. Foram as únicas formas de juntar isso aí, 365 milhões no caixa do GG Braga, mais do que o suficiente para adquirir o Mallorca. Então, sim, Santi Carrizo agora jogador do Tottenham, né, uma pena. E o Moon, que estava estouradaço, foi jogar no Brighton, né, loucura. Mas, voltando para cá, nossos melhores jogadores são o Douglas Luiz, como vocês já viram. Aí tem o goleirão Merê, né, Merê, Merê, está aqui com 33 anos, um overall bastante decente. Temos um jovem belga de 24 anos, que é o Levens. Eu lembro de ter tomado o gol dele lá no Campeonato Português, acho que ele jogava no Boa Vista, né, e está aqui agora, maneirão. E, por último, um meio campista chamado Charlie Patino. Esse camarada existe na vida real também, tá? E, enfim, eu não sei quem ele é, mas parece bom. E aí, o melhor time que o Mallorca tem no momento é com esses três, né, com o Douglas Luiz, o Patino e o Levens, e o Merê no gol. Aí, a zaga é bem boa, se liga. Tem um lateral escrito chamado Revel, parabéns para ele, um regen, né. O do Okai está por aqui, alguns devem lembrar dele. Esse Cuenca também existe na vida real, maneirão. E o Tchê na lateral direita. Lá na frente, um camarada chamado Abraham no ataque, né, não é o Temi. Na meiuca, o Mac Gourke, não sei quem é. E na meia direita, o Labrês. O banco tem alguns caras conhecidos, tipo o Minas Ragueirão. Esse Louza também, que é um maluco meio campista. Esse Idak é atacante. Mas, assim, a primeira vista é um time bem decentezinho, tá? De qualquer maneira, a verba inicial de transferência é quase 50 milhões. Só que, na primeira temporada, a Green Guará bota 15% a mais aí num clube novo, né? E aí, com isso, o Mallorca tem 57 milhões para gastar. E, com certeza, venderemos alguns jogadores enquanto vocês podem olhar o uniforme de goleiro do Mallorca. Que coisa maravilhosa e linda, né? E, rapaz, só proposta de time da Red Bull aqui sai fora, irmão. Por falar em Red Bull, eles não iam ver a chegada da Green Guará na Espanha com bons olhos. E resolveram investir num time do país também. Chegou aqui a RB Sociedad. Dá para acreditar num negócio desse, cara? Olha o uniforme dos malucos ali, né? Novo logo e tudo. Então, vamos ter competição séria aqui no Campeonato Espanhol, né, velho? Lamentável. Enquanto isso, aquele patino recebeu uma bela proposta. Esse cara parece muito bom, com uma idade boa. Vamos deixar ele por aqui, beleza? Já esse Dada Chove, eu tenho a impressão que é a segunda vez nessa série que eu vou vender o cara, né? Era no Wolves que ele estava também, né? Creio eu. Enfim, 7 milhões para o Sevilla? Os caras querem pagar quase isso. Vai, amigo. Vai na fé. Esse volantão Oliveira também recebeu uma proposta interessante. Vamos pedir 34 milhões aqui, mano. E espero que o Valladolid aceite, né? Então, 31 ali. Pedimos 32 e o jogador vai, então. Ele vai adolir. Mas falando em contratações, aquela posição ali de meia, camisa 10 é a principal, né? Para a gente reforçar, eu pensei em trazer um veterano como o Bruno Fernandes, que está jogando no Bilbao aqui, né? Bizarro. Ou talvez um dinheiro mais bem gasto seria no Nico, né? Promessa do Barcelona, que aqui está com 28 anos, jogando no Fulham lá, perdidaço. E pela idade bem boa que ele tem ainda, certamente poderia ser pilar da nossa equipe, né? Oferecemos 40 milhões, eles querem 60. É praticamente todo o dinheiro do Mallorca, né? Acho que vai ter que ser no Bruno Fernandes, talvez. É, aqui está complicado. O problema do Brunão, a gente sabe muito bem. Ele está com 35 anos, vai despencar de overall, então. Em geral, não é uma boa contratação. Mas vamos oferecer 32 milhões. Ele também pega no fator marketing, né? O Brunão fechou. O jogador do calibre dele, mudando de clube sempre, chama atenção para o Mallorca sair nos maiores jornais aí. De repente, ele vira aquele veterano que faz o time da Liga, como foi o Ward Prowse, como foi o João Moutinho e outros times aí. 77 mil de salário semanal, então Bruno Fernandes é a primeira contratação do GG Mallorca. Ele já estava jogando na Espanha, né? No Bilbao e agora está aqui no GG Mallorca. Coisa linda. Então, a princípio, ele se encaixaria igual uma luva aqui na nossa meiuca, tranquilo? Como o grande cérebro ali da criação. Enquanto o Gurilo e o Neuva dando a sua primeira entrevista, não tem como enrolar muito mais, cara. Porque o jogo de estreia no Campeonato Espanhol já é agora contra o Almeria, beleza? Eu aproveito para mostrar para vocês uniformes, né? Olha que belezinha esse principal aqui, todo verde. Aí temos o alternativo, assim, nas cores do Mallorca, né? Vermelho e branco ali. E depois, o terceiro uniforme aqui, com um estilo mais laranja, amarelado, bonitão também. E o Mallorca tem estádio, hein, rapaz? Que vai mudar de nome muito em breve, né? Mas está aí, ó, bonitão, né? A Green Guará fazendo a sua quinta estreia de clube aí na Europa já. Faltam dois. O estádio está lotado com as cores antigas do Mallorca, né? Vamos ver se os torcedores vão aceitar aí as novas cores ou se vão tretar. O time vai entrando em campo pela primeira vez. O detalhe é que é uma equipe que, pô, desde o começo já tem um nível bem interessante, cara. Ao contrário do Braga, que a gente chegou lá, estava meio triste, né? Aqui o bagulho está top. A gente vem, então, com o Mereno gol. Aí temos ali o Revel, o Docai, Cuenca e Tchê, né? Temos o Patino e o Douglas Luiz. Na frente, certamente, o Bruno Fernandes, o Livens e o Labres. E lá no ataque, no comando, o Abraham. Então, é o primeiro time titular que eu acredito que vai mudar bastante. Ainda vão testar a molecada e a bola está rolando. Começa a era GG Mallorca. Olha o Patino. Eu não sei se o cara é rápido ou técnico. A gente vai conhecendo os malucos devagarinho, né? Esse Labres parece que tem uma correria interessante. E correria é meu estilo. Ele levou já para a linha de fundo. Puxou para trás bonito. Deixou aqui com o Abraham de canhota. Olha o Bruno Fernandes. Vamos lá, garoto. Muita esperança aí na sua liderança técnica e moral também, né? Chega aqui a bola. Bota o Brunão ali. O bicho está aqui. Opa. Bota para ele novamente. Brunão dominou. Fuzilou. Foi travado. Voltou com esse Labres. Lá embaixo. Calma. Segura um pouquinho. Bota por aqui. Voltou com ele. Opa. O cara é brabo, mano. O cara é brabo. Segura ele, hein? Labres. Aqui para o camarada que já se lesionou. Vem para o Livens. Está lá. Primeiro gol do GG Mallorca. Aí o novo clube com liderança da Green Guará, né? Do grandioso e misterioso Gurineu. Esse camarada Livens já com uma facezinha ali, né? Chegou, recebeu, brocou de direita. 1x0. Um ponto esquerda que usa 9, né? Deixa muita gente de cabelo em pé aí, né? Uma loucura. Enfim, rapaziada. Primeiro gol aí. Na Green Guará, na Espanha. Maravilha. Delícia. Olha o Bruno Fernandes. Tira o camaradinho aqui. Tenta. Opa. Opa! Calma aí, amigo. Respeita o Brunão, pô. 35 anos. Vai bater no cara. Primeiro tempo morno, né? Ninguém gosta, amigo. Mas pelo menos está aí o Brunão, né? Fazendo sua estreia. Para o segundo, eu vou trazer para o campo esse Lousa. Para ver se ele é usável ou se a gente vende. Tranquilo? Olha o Brunão. Com muito espaço pela primeira vez no jogo, hein? Faz alguma parada aí, Bruno. Lá em cima, garoto. Ô, Brunão. Lá vem os caras. No erro do Bruno. Que isso, amigo. Golaço, hein? O Bruno aqui, cara, está um pouquinho mais lento do que o normal. Por causa da idade aí. Deve ter perdido atributos já de agilidade e tal. Tem que tomar cuidado. Olha esse canteio curto aqui com o Bruno. O Bruno chega na frente da área. Botou para quem chega de trás. Labrés! Pô, ainda nem sei se o cara ali é canhoto ou destro, velho. Olha o Lousa. Abriu aqui, pintou um quadro bonito para a gente no ataque. Botou no Douglas Luiz. Soltou com o tal do Labrés. Chegou. Fuzilou. Não faça isso, amigão. Esse Labrés, estou na dúvida se ele é bom ou se ele é ruim, mano. Não consegui chegar a uma conclusão ainda. Estou tirando o Bruno, que estava muito cansado. Botou naquele atacante. E dá. Lá no ataque, beleza? E daí? Aí a gente joga com dois atacantes. É, acabou um a um. É meio triste aí. Mas o primeiro jogo a gente nunca espera muita coisa, né, senhores? O Gurineu está ali, conhecendo os jogadores. Vendo onde é que tem que reforçar a equipe. Ninguém, para ser bem sincero, jogou lá tanta coisa assim, né? Mas tivemos o nosso primeiro craque da partida, o Diego Levens. Então está aqui o Bruno Fernandes dando entrevista sobre a chegada dele no Mallorca. Aqui a nossa estreia, né, com empatezinho. E muito atentos no mercado, encontramos esse Mamadou Acotou, um cara de 18 anos, senegalês. Olha a velocidade do homem. Vocês sabem que eu gosto, né? Livre, livre no mercado, buscando uma chance de mostrar o seu futebol aí. E é exatamente aqui que ele terá essa chance, beleza? O salário recomendado dele para a gente não é um problema tão grande assim. 35 mil por semana para o Acotou assinar o contrato. E acho que ele vai acabar sendo titular por aqui, né? Acotou, novo jogador do Mallorca. Ih, cara, ó, um canhotinho. Pode jogar nas duas pontas, né? Que a velocidade é o principal dele ali, né? O brabo é brabo. Se a gente comparar com esse outro ponto, que é o Labrês, né? Eles se revezam ali. Parece que o Acotou é mais físico um pouquinho. E o Labrês é um pouquinho mais técnico, né? Em geral aí, mas o Acotou finaliza muito melhor, por exemplo, né? E ele é um ponto esquerdo canhoto que treinando para a ponta direita aqui, ó. Ele vai poder fazer o seguinte. Sair aqui da ponta e puxar para o meio para entrar e finalizar. Assim como o Diego Livens desse lado, porque o Diegão aqui é destro. Ele pode fazer a mesma coisa, beleza? E aí, com isso, eles podem abrir espaço para os laterais subirem bastante. E se os laterais sobem bastante, a gente precisa de dois meio campistas que defendem um pouquinho mais. E aí, aceitamos uma proposta por esse Hidalgo, um zagueiro aqui que estava mofando ali no elenco, né? E o Mina está com 35 anos, oitentinha de overall, está na hora de ser vendido. Time inglês, a gente mete a faca e gira, né? Então vamos tentar pedir 10 milhões e 500 mil aqui para realmente poder extorquir o máximo que a gente puder deles. Eles aceitaram. Ah, times inglês, obrigado, hein? E recebemos uma bela grana por esse Tchê, né, cara? Que parece ser bem bonzinho aqui. Vendo com essa face horrorosa ali, né? Genericaça assim, mas, pô, de repente dá um jeito nisso. Enquanto o Nico Gonzalez acabou indo para o Marseille, né? Não deu para a gente contratar. Não sei de onde o Brighton tira tanto dinheiro, mas estão montando um timaço, né? Então se liga, eu penso aqui nos pontas, né? Caindo para dentro, como eu tinha falado anteriormente aqui, beleza? Aí, com isso, os laterais puxam a marcação para fora e vão para o ataque. Só que aí os meio campistas têm que ficar um pouquinho mais presos, né? O Douglas Luiz é volante e esse patino vai ficar de MC pela esquerda aqui. Vocês estão vendo que a gente está no ano de 2030, né? Eu estava doido para vender esse zagueiro Gaia aqui, mano. Só que, olha só, eu fiquei triste. Ele está aqui desde 2018. Já são 12 anos, né, no GG Braga. Você quis dizer GG maior, cara, beleza? Vamos fazer a estreia aí do Akoto contra o Betis. Eu poderia fazer apostas de que ele vai estrear bem, né, entendeu? Tá aí, então, o belo estádio do Betis. Se vocês estão curtindo a série, por favor, deixa o like no vídeo, que ajuda muito a divulgada para mais gente, beleza? Dá uma força grandiosa aí. A gente está tentando fazer ela bem certinha, bem bonitinha. Vocês estão vendo o capricho aí nos uniformes, no logo, nas faces, em tudo, né? E a gente vem, então, com a escalação um pouquinho mudada, beleza? É Merê, o Revel, o do Okai Cuenca e Tchê. Aí, no meio campo, tem o Patino e o Douglas Luiz. Na frente, Bruno Fernandes, o Livens de um lado e o Akoto do outro. E lá na frente, aquele Abraham, que não fez... Na real, ele deu assistência, né, para o gol que a gente fez no outro jogo lá. Olha os caras aí, vai se montando um time, né, devagarinho, a gente chega lá. Morou? Bora! Olha o Patino, olha aqui. Cara, a gente tem muito canhão para o time, né? Acho que são pelo menos quatro canhão, talvez cinco. Bruno Fernandes buscou aqui no meio, aqui no meio, Brunão. Voltou para o tal do Abraham, não parece muito rápido, mas puxa. Bela jogada, bateu de longe, Martim. Olha o Akoto, ele veio pela velocidade. Puxou contra, botou na frente. Quero só ver o Zagueirão acompanhar. O Zagueirão ficou para trás, mas o Akoto tem que puxar para o meio. Chegou, ele é canhoto. Puxa para a canhota. Opa! Foi desarmado na moral, hein? Ih, tem espaço aqui, rapaziada. Vamos, Brunão, para deixar o Abraham na cara do gol. Chegou por ali, é o Pei Abraham. Não sei, Pei é de que, que é o nome dele, velho. Chegou, partiu, bateu. Com gaguejada do narrador e tudo. E uma das faces mais genéricas de todos os tempos. A primeira assistência do Brunão para o Pei Abraham. Chegou por ali, fuzilou para fazer uma zero boa. Belo gol, hein, mano? Belo gol, belo estádio, bela camisa. Está tudo maneiro. Comemora aí o Pei Abraham. Pei de quê? Vocês vão descobrir agora. Pei de Paulus. Não é Paulo, é Paulus. Tranquilo? Está no plural mesmo. Por quê? Olha o patino para o Douglas Luiz. Cara, o meio aqui está muito livre, mano. Bota para o Abraham. Está na cara do gol, não chega. Ih, Brunão, vamos. Oh, acontou para baixo ali, mano. Passa ali para baixo. Chegou, recebeu. Está impedido nada. O goleirão saiu, tomou a cavada, pegou, voltou. Está com a gente, Abraham. Está lá. Paulus Abraham está ali, oportunista. Guardou o dele para a alegria de Gorilla e Neu. Boa. Olha o Abraham. Botou aqui no Livens. Passou alguém muito livre. Cara, a zaga do Betis está uma piada, hein. Chegou o patino agora. Patino. Puxou para a direita. Caprichou, Cato Goleiro. A zaga do Betis está toda esburacada, amigo. Eu vou fazer o seguinte, né. Bruno Fernandes, se puder, entra na área, tá ligado? Para fazer os teus gols ali. Douglas Luiz ali no meio. Aquele... O Livens aqui tem que passar mais lá, velho. Ô, Livens, corre lá, meu filho. Corre, 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 corre. Vai, dá ali. Meu filho, puxa para dentro e devolve ali, ó. Para o Patinho. Patinho chegou, caprichou de fora. Pô, os bichinhos saiu em campo aí. Estão botando aquele cerdar, né. Olha a bola enfiada no meio da área. O maluco está livre. Fez o gol ali, o Lainez. Mexicano, bom jogador de futebol, né, cara. Bom atleta ali, um talento interessante, fuzilante. E está 2x1. Olha os caras com espaço para fazer mais um tiro. Ih, nossa, zagueirão. É isso, cara. Muito bem, amigo. Olha o Akoto no Abraham. Fez o Dibri. Calma aí. Não está com aquela velocidade toda, né. Bola aqui para Akoto. Opa! Chegou. O zagueiro estava dormindão ali. Akoto é só rolar, mano. Segundo pau lá. Tem alguém. Vai para o Douglas Luiz. Não creio. Não creio. Que isso, cara. Olha o Revel. Revelou que sabe passar. Botou no Livens. O Livens chega. Opa! O primeiro zagueiro foi seco. O segundo também. Olha o gol de placa do Livens. Bateu. Muito desequilibrado, né. Mas está uma bonita jogada, hein, cara. Quando tu faz uma jogada dessa, tu quer terminar, né. Tu quer que saia o gol. Mas o cara mandou quase na bandeira descantar e lamentava. Os caras estão pressionando com tudo no finalzinho, buscando empate, mano. Mas pode ser a primeira vitória do GG Mallorca. Tem que segurar isso aí. Faz a falta. Quebra o maluco, irmão. Deixa eu fazer esse gol não, hein. Lá vem. Esse cara vai sair. Vai sair o gol, de certeza. Vai sair. Opa! E vai acabar. Se liga. Bola para o mato com o jogo de campeonato. Vitória veio fora de casa em cima do Betis, né. Um time complicado de se enfrentar, mas que amigo. O GG Mallorca certamente tem grandes ambições, né. O Paulus Abraham, no plural, foi o craque do jogo. Dois gols. E ainda saiu bem na foto, hein. Que dia. É só o começo de campeonato, mas estamos ali em sétimo, né. Por enquanto, um bom começo. O artilheiro da liga é o Sané, mano. Sanézinho do Overhampton, ele mesmo, hein. Jogando no Sevilla, ali. No próximo episódio, mais contratações, reformulação do time e começo para valer de temporada. Além, é claro, de uma surpresa. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se curtiram, deixa o like na saída que ajuda a divulgar o vídeo e a sair do canal. E nos vemos no próximo, então. Grande abraço. Falou!